Olá! Hoje é um grande dia e faço questão de vir aqui para dar as boas-vindas a você e todos os seus familiares ao time do Instituto Janete Arcaim. 2019 será um grande ano e espero ver você em todas as aulas, projetos e eventos. Nos vemos lá! Até mais!